O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgou a lista com os candidatos inscritos no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Alto Garças. São 14 inscrições ao todo. Cerrou no dia 16, impreterivelmente, como a gente já tinha combinado mesmo. Graças a Deus atingimos o nosso número de inscrições, o mínimo, que seria de 10 inscrições, tivemos 14 inscrições. Graças a Deus não precisou ser prorrogada, então, nossas inscrições. Os próximos passos agora serão a análise, a análise de todas as inscrições, de todos os inscritos, para que depois possamos liberar quais estão aptos ou não para a candidatura. Isso aí serão os nossos próximos passos. Tivemos, então, um número considerável de 14 inscritos. Confesso que esperaríamos mais, é uma profissão muito relevante, então, a gente gostaria muito que tivesse mais. Mas, assim, atingiu o nosso número, que é de 10, no mínimo. Então, estamos aí dentro dos parâmetros. Importante a gente destacar que, desses 14 que se inscreveram, apenas 5 ocupam a vaga. Isso. Na verdade, são 5 titulares e 5 suplentes. Não é garantido que o suplente vai conseguir uma vaga depois, teria que o titular desistir, de alguma maneira, para que o suplente entrasse, ou nas férias e tudo mais. Mas, realmente, a gente precisa de 5 titulares e 5 suplentes, impreterivelmente. Nas conselheiras que estão atuando hoje, houve candidatura à reeleição? Sim. Eu acho que todas elas conseguiram se recandidatar novamente. Porque agora a recondução é ilimitada. Elas podem candidatar quantas vezes necessárias e quantas vezes quiserem. Vai depender das pessoas votarem nelas agora. Importante a gente trazer em discussão para a população também a participação do público nessa eleição, que é fundamental. Isso. Começar agora, a conscientização de todo o público, toda a cidade, cidade de bem. Então, é uma eleição que não é obrigatória. Não é obrigatória. Mas que a gente sempre bate nessa tecla. É a nossa democracia. A gente tem que sempre exercê-la e realmente escolher quem serão os nossos representantes, quem estarão lá defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, vamos lá. É fácil julgar. É fácil julgar. Não gosto daquela conselheira e tal e tudo mais. Então, vamos lá escolher. Vamos lá. Vamos mobilizar toda a sociedade. Vamos todo mundo lá. Vamos lá dia 1º de outubro para votar com o título em dias. Agora já liberou o cartório eleitoral para regularização dos títulos e transferências. Então, para quem esteja irregular, já procure o cartório eleitoral. Já regulariza o seu título. Vamos lá votar no dia 1º de outubro. Vamos lá.